Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Solt Fishing Brasil e hoje nós temos mais um review pra vocês da carretilha Silver Max da Abu Garcia pra quem tá com curiosidade sobre essa carretilha, hoje eu vou mostrar os detalhes pra vocês nesse unboxing não se esqueça aqui das nossas redes sociais, arroba philippepose, arroba Solt Fishing Brasil no Instagram você pode estar em contato comigo pra saber mais sobre esse produto ou outros que eu mostro pra vocês lembrando que esse material veio pela Banggood, que é um site da China que manda materiais pro Brasil vocês podem dar uma olhadinha aqui no link na descrição, mais produtos ou esse produto também pra você adquirir eu recebi em torno de 40 dias, eu peguei um pouquinho da greve dos correios, mas chegou tudo tranquilo pra mim eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela, eu vou baixar a câmera aqui, fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês todas as características dessa carretilha muito bacana da Abu Garcia, beleza? Vamos lá! tá aqui pra vocês a carretilha Abu Garcia Silver Max e hoje nós vamos ver os detalhes dela e por que eu peguei essa carretilha pra mostrar pra vocês. Bom, vamos abrir aqui, abrindo a gente tem os cuidados, a gente já viu os cuidados que a Abu Garcia tem com o cliente tem com uma espuma aí pra proteger, vem a carretilha, que eu já dei uma olhadinha e já vou mostrar pra vocês certificado de garantia e manual e tudo mais da Abu Garcia tem uma vista explodida aqui sim, o manual e a garantia, né? e aqui, beleza, só a caixa vamos falar primeiro das especificações dela e depois a gente comenta especificamente sobre a carretilha ela é uma carretilha que tem 6 rolamentos, tá? recolhimento de 6.4 para 1, repõe alimento de média velocidade recolhe 66 cm por volta tem um drag, ó, esse aqui é importante, galera, 8 kg de drag, uma carretilha muito forte, tá? tem 209 gramas uma linha 0,32 cabe 135 metros, ou seja, uma grande capacidade de linha e mais um detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês agora aqui na caixa a gente tem as instruções em vários idiomas e tudo mais, bem bacana vamos deixar aqui de lado bom galera, tá aqui a carretilha em mãos é uma carretilha de um tamanho e de um peso relativamente grande e relativamente alto o peso 209 gramas mas por quê? porque ela é uma carretilha muito parruda, muito forte e realmente tem um drag muito grande que é um drag de 8 kg, tá? então hoje você consegue pescar peixes grandes de mar, peixe grande de água doce tranquilamente com uma carretilha dessa aqui porque ela tem uma boa capacidade de linha e tem um freio muito forte então você se sente muito seguro em trabalhar com uma carretilha dessa aqui, tá bom? vamos a um detalhe, o principal detalhe que eu chamo isso aqui que é uma carretilha pra pesca de piapara tá? uma pesca de rodadinha por quê? eu vou explicar pra vocês vocês estão vendo esse detalhe aqui, ó? esse detalhe aqui é um botão que serve da mesma forma como um destrave da carretilha tá vendo? ela tá solta e aí, ó, eu aperto aqui, ó ela destrava a carretilha da mesma forma que se eu tivesse girado a manivela, tá? e aí você vai me perguntar, pra que isso, Felipe? eu vou explicar pra você pra quem pesca piapara, sabe que existe a pesca na rodadinha e na pesca na rodadinha o que você faz? você abre o carretel, solta a linha na água quando o chumbo toca no fundo você levanta o chumbo e solta o carretel e a linha desce levanta, sobe, solta o carretel e a linha desce assim você vai pingando no fundo do rio até achar o peixe mas aí, por que uma carretilha dessa aqui é legal? porque é o seguinte, galera normalmente quando você tá numa pescaria dessa você tá pescando com uma mão só você tá segurando a carretilha aqui e soltando a linha no dedo quando o peixe bate, você tem que fazer o quê? segurar aqui no carretel e vir com a mão e destravar a carretilha travar a carretilha pra começar a recolher o peixe aqui é muito legal porque você vai fazer isso aqui entendeu, galera? tá na mão aqui, você tá trabalhando com uma mão só o peixe bateu, você vem aqui e bate aqui rapidamente e aí deixa o peixe brigar, dá tempo de você vir com a mão e começar a recolher então, em vez de eu ter que fazer esse movimento bateu, eu tenho que segurar aqui no dedo fritando o dedo aí vai segurar o peixe aqui até vincar a mão aqui e prender e aí você tem uma briga o que você faz? você vai tá aqui ó soltando linha, soltando linha, soltando linha bateu o peixe e já faz isso aqui ó cara, é muito bacana isso não sei se existe mais carretilhas que tem esse sistema pode ser que tenha outras utilizações mas eu particularmente peguei essa carretilha pra pesca de piapara essa aqui é uma carretilha que eu chamo carretilha de piapara por quê? grande capacidade de linha onde eu vou usar uma linha 0,20, 0,18 você solta na água 80, 90, 100 metros pra você pegar o peixe às vezes então eu ainda tenho uma boa capacidade de linha se entrar um pacu, por exemplo ele briga, toma muita linha eu vou ter bastante linha pra brigar é uma carretilha que tem um drag muito forte na corredeira a gente precisa de freio tá? porque quando pega um peixe grande uma piapara cabeçuda ou um pacu tem que ter freio pra segurar o peixe beleza? e ela é bastante parruda e o peso não me importa tanto por quê? é uma pesca de espera eu vou ficar segurando a vara aqui eu não vou ficar arremessando não é uma carretilha recomendada pra arremesso até porque ela tem um recolhimento de 6,4 que eu considero lento pra pesca de iscas artificiais beleza? então é uma pescaria de piapara é uma carretilha que eu considero pra pesca de piapara ou outros peixes que você possa pescar nesse estilo de pesca da pingadinha, rodadinha ou como vocês queiram chamar beleza? vou mostrar mais alguns detalhes aqui ó ela tem estrela ponto a ponto que é bem legal eu gosto bastante disso já aqui já não é ponto a ponto é uma coisa que me desagrada tá? ela tem freio vamos abrir aqui ó o sistema pra abertura aqui ó pessoal tá vendo? tem um guia aqui ó você puxa ele e ele solta a lateral aí você retira a tampa lateral nós temos um rolamento aqui tem os imãs do freio centrífugo ela só possui sem freio centrífugo o que tá ótimo pra uma pescaria que não é de arremesso o carretil dela é um carretil bem leve parece bem reforçado tem 3 rolamentos de apoio um na tampa um aqui no ajuste fino e mais um no carretel aí você fecha aqui ó tá tranquilo você faz o ajuste externo que esse sim é ponto a ponto bem bacana só faltou pra mim aqui uma marcação numérica tá? eu gosto disso acho legal quando você tem uma noção do número que tá aqui coisa simples que a Abu Garcia podia ter esse capricho essa então é a carretilha Silvermax da Abu Garcia recomendada na minha opinião pra pesca de espera pesqueiro também serve tá? não recomendo ela pra pesca de iscas artificiais beleza galera? então tá aí fica esse review em breve se tudo der certo estarei pescando piaparas e aí eu vou mostrar a peça com essa carretilha aqui pra vocês beleza? fiquem ligados aí no canal Souto Ficha em Brasil sempre vão ter novos reviews pra vocês valeu um abraço e até mais tchau 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 tchau